Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui trazendo mais vídeo pra vocês E seguinte galera, como muita gente me pediu Pra trazer bastante vídeo desse jeito aqui Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo Um rolê na cidade Um rolê de dia, assim, dando um rolê Vou falar também sobre o carro, sobre as molas dele A extensão, o conforto que ele é Então galera, já deixa o seu like E ativa o sininho que eu vou trazer conteúdos exclusivos Aqui desse jetão E rapaziada, comenta aí o que vocês acharam Do jetão nosso O jetão imaculado aqui Roda preta, em breve eu vou trazer mais projetos dele Vou pôr uma pinça nele O Sufilme, eu vou lacrar E aguarde galera, então é muito importante que vocês se inscrevam no canal E ativem o sininho Bom galera, estamos aqui dentro do carro aqui já, essa aqui é a chave dele É uma chave presencial Até parece que não é uma chave presencial Mas é uma chave presencial, então vamos deixar ela aqui de ladinho E pé no freio Uma apertada no botão E segurando o carro ligado agora Vamos pôr o cintinho E vamos lá galera, agora pro primeiro rolê do nosso jetão E logo de cara, esse foi um carro que me impressionou demais Por conta de como que ele é macio Eu já tive vários carros, já tive Corolla, já tive Cruze Já tive Caminete, já tive quase todo tipo de carro Já dirigí também vários carros E esse foi um dos carros assim, digamos que popular Que mais que me impressionou até hoje E vamos lá então pra um rolezinho aqui de leve Aqui com o nosso jetão TSI Imaculado Na cidade É, eu não vou acerar ele na cidade Eu vou dar um rolezinho assim, mas de boa E logo mais eu trago um vídeo pra vocês Só acererando ele Acerando o que eu falo galera, é correndo até o talo Viu? Que aqui, quem tem dock é violão Cabé 20 vermelho Nossa, cor bonita do caramba Ele é um carro bem ligeiro galera também Ele tem alguns barulhinhos aqui dentro O sensor apita toda vez que ele quase rela o para-choque Eu confesso ainda que eu não dei tipo assim Uma acerrada nele ainda Forte mesmo, igual eu tratei os outros carros Então eu tô com ele faz pouco tempo, né Tô com ele faz duas semanas E eu tô dirigindo com ele de boinha Por conta que ele é gasolina Ele é um carro bem econômico mesmo E eu só basteço ele na gasolina ativada, né A direção dele é uma direção elétrica Eu gosto bastante desse modelo aqui Que pra quem não sabe Esse aqui é um modelo 2016 E a diferença desse modelo aqui 2016.2014 Muda o painel, né Que esse painel aqui é profundo Painel aqui igual do... Eita, o cara tirou uma fininha de mim Esse painel aqui Ele é igual do Golf GTI E eu acho muito bonito esse painel O volante dele também me agradou muito Que é um volante Se você reparar, é um volante Tem uma base achatada aqui, tá vendo? Tem uma base achatada aqui E é um carro assim Bem gostoso de se dirigir ele É bem macio mesmo A única coisa que me chateou desse carro aqui Foi os acabamentos dele, galera É muito simples o acabamento dele É tirando aqui do painel Que o painel é um acabamento tudo em couro Soft touch Já aqui nas portas Deixa a muita desejar Porque é um acabamento totalmente duro Eu, como falo, que é a porta de gol, né É... É... É por isso que quando eu conheci o Jetta GLI Eu fiquei de cara Porque os acabamentos dele aqui da porta São tudo em couro, né Tudo soft touch Em couro E a única coisa que me chateou desse carro aqui É os acabamentos dele É um carro muito macio Perfeito pra fazer curva A gente vai até fazer um off-road aqui agora Porque olha o tanto do terra que tem aqui nessa cidade E deixa aí nos comentários, rapaziada Que tipo de vídeo vocês querem que eu traga mais pra vocês Quer que eu trago pra vocês um rolezinho noturno com ele Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre o consumo Porque eu vou trazer um vídeo específico sobre consumo na cidade E também vou trazer um vídeo específico sobre consumo na pista E vocês vão ficar de cara o quanto que esse carro aqui é econômico Eu também tô andando igual o velho com ele Tô andando devagarzinho 30 por hora, 40 por hora Porque esse cara aqui, né Eu não quero tirar o couro dele, né Mesmo que ele esteja novo Com 47 mil quilômetros Eu quero andar de boa com ele Esse cara aqui eu vou conservar ele ao máximo Não vou fazer igual aos outros não Como eu já falei Ele tá com 47 mil quilômetros 47 547 E a próxima revisão dele É com 50 mil quilômetros Eu não sei ainda se eu faço a revisão na Volks mesmo Porque até então eu tô com medo que seja um pouco caro Talvez eu faça na Volks e traga algum vídeo pra vocês Qualquer lugar que eu for fazer a revisão dele Trocar algum óleo Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês o tanto que eu gastei nele O tanto que ficou E é isso aí Eu também vou ficar bastante tempo com esse carro aqui Galera, eu não vou vender ele tão já Igual eu já fiz os outros carros, né O carro que eu mais segurei aqui Nossa, buraco do caralho O carro que eu mais segurei aqui Bastante tempo aqui no canal Foi o nosso Corolla que a gente teve Corolla cheia Igual esse aqui, ó Só que era Era da cor chumbo, né Eu vou deixar também pra vocês Uns vídeos na descrição Do meu Corolla Vai tá na descrição Só vocês acessarem a descrição Que vocês vão ver Os vídeos que eu já gravei do meu Corolla E o Corolla sim A diferença do Corolla Por esse carro aqui não tem nem comparação Na minha opinião São sedãs completamente diferentes, né Esse carro aqui É um carro muito forte Bem rápido Que eu vou dar uma esticadinha aqui Só pra vocês verem Olha lá, rapaziada Já pegou o 75, ó Ele é um carro muito ligeiro Muito ligeiro mesmo Toda vez que eu ando com ele Me impressiono E isso, galera Que a gente tá andando No modo drive Que é no D normal Vou passar aqui pro S agora Aí vocês reparem bem aqui no painel Que tá mostrando S1 Então agora ele tá no modo esportivo E as marchas ficam bem mais alongadas E agora o carro tá bem mais forte Eu queria desligar o controle de tração dele Mas o controle de tração dele É um controle de tração automático Então não tem como desligar Temos vários segredos aí Que eu não fui atrás pra ver Mas logo, logo Eu vou Pesquisar bem Na verdade já tô pesquisando Já como que faz pra desligar O controle de tração assim manual Porque é completamente diferente Galera Não tem botão Igual os outros carros tem E esse carro aqui, rapaziada É Ele tem vários segredos Tem que apertar o botão de alerta Tem que desligar o carro Tem que apertar no freio Ligar o carro Então Ele é muito difícil De ser ligado De ser desligado O controle de tração E estabilidade Porque A Volks É Devia colocar um botãozinho aqui Que seria muito mais fácil Não era Prefiro fazer Todas essas coisas Pra ficar mais difícil Assim de Desativar Então eles acharam automático E esse carro aqui também tem Uma coisa que Eu não sei Não sei se é verdade Muita gente me falou pra mim Que Ele tem Launch Control É isso aí mesmo Ele tem Launch Control E meu maior sonho, rapaziada É fazer um Launch Control E esse carro aqui tem Olha como é que ele é rapidão Eu não vou correr muito, galera Porque como eu já falei Eu vou deixar pra correr Em um outro vídeo específico Então eu já vou voltar pro D Então A gente vai dar um leçadinho de boa E também aqui Tem muito buraco Aqui pela cidade Então eu vou trazer um vídeo Acerando até o talo Provavelmente em pista Assim como eu já trouxe O vídeo do Cruz também Vou estar deixando A atenção do vídeo E também, rapaziada Não parem por aí Que vai ter muito vídeo mesmo Eu vou trazer pra vocês Um vídeo de viagem Também com esse carro aqui Como eu já disse Eu vou trazer vários vídeos Aqui pro canal agora Então é muito importante Que vocês se inscrevam E ativem o sininho Pra quem gosta de Jetta mesmo E eu vou falar pra vocês Também quanto custa Pra se manter um Jetta Quais são os problemas dele Porque tem vários problemas também Não é coisa boa assim, galera É a coisa boa Mas sabe Tem algum probleminha também Que alguns donos não falam Então eu como sou dono desse carro Aqui Eu vou deixar bem claro pra vocês Todos os problemas crônicos Que ele tem E ele é um carro bem macio mesmo Quase não sente Muito buraco com ele Valeta A gente quase não sente, né Como eu também já tive um Corolla 2018 Esse aqui dá pau de Corolla Dá pau que eu falo não em correr Dá pau em maciez e conforto Não sei se é por causa Que ele tá com 47 mil quilômetros Ele ainda tá um pouco zero Mas ele é super macio Eu gostei demais dele Por conta disso E também nem se fala De acabamento do carro Acabamento que eu falo não de material De tecnologia assim Digamos assim Ele tem luz aqui noturna Tem luz aqui Que aparece no painel A central multimídia dele É uma central multimídia Muito completa Tem tudo aqui Tem sensor na frente Sensor atrás E toda vez que eu paro Em algum lugar Como você já viu Apitando Ele apita por conta de Quando o carro Ele abaixa muito O sensor apita Porque Tá quase perto De relar o para-choque Então o sensor te avisa Pra você ir devagar Pra você não relar o para-choque E não arranhar Ele fala tipo assim Opa Vai relar o para-choque Aí ele apita E Não tem também como desligar Essa função Sempre vai ficar apitando É um ponto negativo Que eu acho Porque se eu estivesse Tendo uma musiquinha Aqui dentro Passar alguma lombada Vai apitar E vai abaixar O volume da música Tem uma Igual eu falei galera Tem umas coisinhas boas E tem umas coisinhas ruins Que eu vou trazer Em um vídeo também específico Já meta o dedo aí No E se inscrever Porque vai ter Víde demais dele E esse cara aqui também Eu vou ficar um certo tempo Com ele agora Assim que eu acabar Todos os projetos com ele Talvez eu traga Alguma camanete aqui Porque eu estou Com muita vontade De ter uma camanete Ou talvez Eu Olha lá Como eu já falei Fica apitando Toda vez que Passa alguma lombada Ou talvez também Eu traga algum Golf Golf GTI também Que esse é um carro bravo Um Golf GTI Pode ser até meu próximo carro Depois se jeta aqui Eu vou curtir bem aqui o carro Agora não vou fazer nada Não vou vender um loucura Não vou vender o carro A menos que aparecer Para mim Uma proposta muito boa Aí eu vendo ele Aí rapazada Vou dar uma aceleradinha Só até lá em cima Isso que vocês viram agora Foram meio pé Viu Não foi Pé até o talo Foi meio pé Meio acelerador só Já viram já Que é o suficiente Para ele cantar pneu Então o 0 a 100 dele Vai impressionar muita gente Viu Assim como vai me impressionar E seguinte rapazada Se vocês gostaram desse vídeo É muito importante Que vocês deixem um like Se inscrevam no canal E também sigam o meu Instagram Que vai estar passando Aqui na tela E falou Um forte abraço E tamo junto Até o próximo vídeo E falou Um forte abraço